Olha, com esses dois fuzis apreendidos nessa operação de agora, a gente no mínimo, no mínimo, deve ter mais ainda, mas no mínimo tem 402 fuzis apreendidos no Rio de Janeiro, nesse ano de 2024. É muito mais do que neste período do ano passado a gente tinha, e esse número é crescente. Isso mostra, sim, porque a gente aqui fala, cobra, critica muito a polícia, mas é um número expressivo e mostra o quanto que tem se tirado de arma de grosso calibre, a gente não está falando de pistola, de revólver, isso não está nem contabilizado. São mais de 400 já apreendidos, nem terminou o mês de agosto ainda. Nós bateremos no final do ano o recorde dos recordes históricos de fuzis apreendidos. E aí, tanto a polícia militar quanto a civil, que fazem operações, as duas, a sua PM que apreende fuzil, que fazem operações nessas comunidades, se expondo ao risco, e o próprio governador tem falado muito, já não é de hoje que o governador do Rio de Janeiro bate nessa tecla, e nesse aspecto é verdade, realmente a maior responsabilidade pela entrada de fuzis e de drogas no Rio de Janeiro é do governo federal, que não faz a sua parte, e não é que não faz a sua parte nesse governo, não fez nos anteriores, não fez nos anteriores também, todos eles, todos eles. E o Rio é o que é, muito, por dois motivos. O primeiro deles, porque o Rio é uma divisão entre facções e milícia, então é uma disputa eterna de território. Você tem três facções criminosas do tráfico, você tem sei lá quantas milícias, você tem alguns grupos que se unem, você tem bicheiro no meio que também se une com alguns, e você tem a polícia tentando, no meio do caminho aí, fazer intervenções. Então o Rio é uma grande guerra, e aí no meio dessa guerra em que os caras estão disputando território, tem medo de invasões, tem medo de vejam, que foi a execução em plena praça em Vila Isabel, pra matar um cara, matar outras pessoas, chacina no meio da Praça Barão de Drummond. Então o Rio de Janeiro é essa divisão de território, em que com a guerra e a tensão a todo momento entre eles, e com a possibilidade da polícia fazer a operação, os caras se armam até os dentes, eles pegam dinheiro, tomam de todo mundo, tráfico que só fazia tráfico de drogas, passou a fazer tudo que a milícia fazia pra arrecadar mais, a milícia que fazia uma cobrança de taxa comunitária lá no começo do Rio das Pedras, passou a arrecadar com qualquer respiro que a pessoa tem dentro da comunidade, e até mesmo permitia a entrada de drogas e de máquinas caça-níqueis, como a gente viu em Seropédico outro dia, pra tomar dinheiro e arrecadar mais, e com esse dinheiro monumental que eles têm, eles têm condições de subornar muita gente, de comprar arma e drogas e trazer pra dentro das comunidades. Então, essa é uma responsabilidade muito maior do governo federal, que pouco faz, que pouco vê, que pouco anuncia, que pouco trabalha pra poder impedir que tudo isso chegue aqui, por mais que a polícia do Rio também tenha sua responsabilidade nas divisas do Estado. E aí o Rio, nessa guerra de divisão de território e com essa profusão de armas e drogas, qualquer esquina que você entra, ou às vezes até abordagem no meio da rua, como outro dia a gente viu na Tijuca, tem um fuzil pra te receber em qualquer lugar. A polícia apreende 400, hoje mais 2, então no mínimo 402 esse mês, ou esse ano, em 24, é recorde total, a gente continua apreendendo, a gente aumenta o número de apreensões, mas eu pergunto, você se sente mais seguro? Eu pergunto, você que é morador de comunidade, ou que entra em comunidade pra trabalhar ou fazer alguma coisa, ou que entrou por engano, você tem dificuldade de ver arma longa, de ver fuzil? Não tem, qualquer lugarzinho no Rio de Janeiro tem um fuzil. Então você aprende, 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 comemora, diz que olha, estão aumentando, estão aumentando. E qual é o efeito prático disso? Zero, zero, só piora, meu compadre, só piora. Esse é o Rio de Janeiro, que a gente teme e lamenta não ter qualquer perspectiva com luz do fim do túnel pra mudar essa situação.